O Hospital de Bonecos Peppa, George e Suzy estão brincando no jardim com seus bonecos preferidos. George está com o Senhor Dinossauro. Suzy com o Pinguim. E Peppa está com o Teddy. Teddy, vamos brincar de quê? Squick, squick. Você quer rolar pela colina? Tá bem. Vamos pular em poças de lama? O que foi, Teddy? Quer pular em poças de lama também? É isso? Está bem. Pula, pula, pula. Opa! A Peppa escorregou e caiu em cima do Teddy. Desculpa, caí em cima de você, Teddy. Estão se divertindo? Sim! Sim, Mamãe Pig. Oh, Teddy, parece até que você veio da guerra. O que quer dizer? Teddy está com um pouco de lama. Eu levei o Pinguim para o hospital de bonecos e agora ele está novinho em folha. O que é um hospital de bonecos? É onde os bonecos vão para ficarem bons. Eles são lavados, recebem novos enchimentos e ganham até novas vozes. Você é minha melhor amiga. Suzy! Eu te amo muito. Suzy! Mamãe, podemos levar o Teddy para o hospital de bonecos, por favor? Mas que ótima ideia, Peppa. Este é o hospital de bonecos. Olá, dona coelha. Olá, Peppa. Seja bem-vinda ao hospital de bonecos, onde transformamos bonecas assim em bonecas assim. Você tem um bonequinho dodói? Sim! O que é isso? É um rato ou é um cachorro? É uma ursa. Puxa vida, nós temos muito trabalho a fazer, não é mesmo? Ah, e temos também um dinossauro. Vocês vão deixar os dois aqui? Sim, por favor. Está bem, então me diga, ursinha, o que você andou aprontando para ficar nesse estado. Teddy andou rolando pela colina, pulando em poças de lama e aí amassou. Não é para menos que não esteja na melhor forma. Não haverá nada mais de rolar em colinas, pular em poças de lama ou ser amassado depois que eu terminar com você. Mas o Teddy gosta de fazer essas coisas. Estou achando você meio murchinha. Nada que um pouco de enchimento não resolva. Mas como assim? Veja bem, este elefante está um pouco triste, mas ele só precisa de mais enchimento. Teddy gosta de estar desse jeito. Muito obrigada, dona coelha. O senhor dinossauro gostaria de mais enchimento? Ok. Teddy gostaria de roupas novas? Temos aqui uma bela farda da marinha. Mas a Teddy é uma menina. Meninas também podem ser marinheiras, Peppa. Sim, mas a Teddy não quer ser marinheira. Que tal uma viadora? Não. Ou uma bela mergulhadora? Não. E que tal uma princesa? Acho que Teddy está feliz em não usar roupa alguma. Muito obrigada, dona coelha. Então e o senhor dinossauro? Não. Está bem. Teddy gostaria de olhos novos? Conhece o ditado, os olhos são as janelas da alma. O que é alma? É que isso é um pouquinho complicado. Vejam só esses olhos. Temos olhos verdes, olhos azuis e até esses olhos aqui que mexem. Essa tal de alma pode não combinar muito com esses olhos aí. Os olhos da Teddy não precisam ser trocados. Obrigada, dona coelha. Mas e o senhor dinossauro? Ele quer olhos novos? Não. Está bem. Uma coisa que não posso te oferecer, Teddy, é uma nova voz. As vozes vêm em pequenas caixas plásticas que ficam dentro do boneco. Olá, eu te amo. Não é desse jeito que a Teddy fala. Estou muito feliz, eu quero brincar. Essa não é a Teddy. Você é minha melhor amiga. Mas essa é a voz do Pim Pim. Você é minha melhor amiga. Fuzi. Senhor dinossauro, o senhor gostaria de uma nova voz? Que pergunta boba, a minha. Tem uma última coisa que eu posso fazer por você, Teddy, que é dar uma boa lavada. Não, a Teddy não quer ser lavada. Prontinho, eu terminei aqui. E tem uma boa notícia. Não há nada de errado com o Teddy nem com o senhor dinossauro. Isso é maravilhoso. Prefere pagar em dinheiro ou cartão de crédito? Teddy, eu te amo do jeitinho que você é. E eu sempre vou te amar. A nova estrada do senhor touro. Tepa está levando Dourada a peixinha para uma consulta veterinária. Eu gosto dessa estrada. É cheia de sobe e desce. Dourada também gosta. A peixinha no aquário roda, 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 roda. Este é o senhor touro. O que está fazendo, senhor touro? Estamos escavando esta velha estrada para poder fazer uma nova. Ela vai ser cheia de sobe e desce como a velha estrada. Não, Peppa. Essa vai ser reta. Agora, se me dão licença, eu tenho alguns gritos para dar. Vamos lá, pessoal. Mãos à obra. O senhor touro é um chefe. Chefes gostam de gritar. Continuem trabalhando. Mas como levaremos Dourada até a veterinária? Nós vamos ter que andar até lá. Peppa e Dourada chegaram à clínica da doutora Hamster. A doutora Hamster ajuda bichinhos doentes a melhorarem. Olá, doutora Hamster. Eu trouxe Dourada para a consulta dela. Ah, ela é linda. Essa é a consulta? Sim, só fique atenta para que ela beba bastante água. Ah, olá, senhor touro. Olá, doutora Hamster. Desculpe pelo barulho. Estamos construindo uma nova estrada. Vão levar muito tempo? Não, não muito. Nós só precisamos derrubar essa casa. Vocês não podem derrubar essa casa aqui. Não, aqui é onde os bichinhos dodós vêm para ficarem melhor. É mesmo? Sim. Não pode fazer a estrada passar em volta da clínica, então? Em volta da clínica? Em volta? Mas aí a estrada não vai ser reta. Pessoas ocupadas não podem perder tempo dirigindo em volta das coisas. Se não podem passar em volta, então não podem passar em cima? Não, isso seria tolice. E que tal se passasse por baixo dela? Oh, um túnel? É muito difícil de fazer. Oh, tem alguém na porta dos fundos. Ah, olá. É o irmão do senhor touro. Olá. Desculpe pelo barulho, mas estamos construindo uma estrada e precisamos derrubar essa casa aqui. O lar para bichinhos doentes da doutora Hamster está no caminho da nova estrada. Olá, pessoal. O senhor coelho é o inspetor da construção da estrada. Hum, as coisas parecem meio devagar, senhor touro. Por que vocês pararam de trabalhar? Esta casa está no caminho. Eu disse para eles construírem um túnel. Sim, um túnel resolve. Hum, sim, mas isso será muito difícil de fazer. Suas máquinas não são fortes o bastante para fazer um túnel? O quê? Nossas máquinas são as máquinas mais fortes do mundo. Podemos construir um túnel. Eu vou escavar deste lado. Eu vou escavar do outro lado. E nos encontraremos no meio. Viva! O senhor touro e seu irmão vão escavar um túnel no polino. Para! O túnel já foi escavado. E a nova estrada está terminada. Viva! Meus parabéns, senhor touro. Fez um ótimo trabalho. Sim, agora todas as pessoas ocupadas podem chegar ao seu destino bem mais rápido. A nova estrada é tão bonita e reta que muitos e muitos carros vieram usá-la. Eles não estão indo tão rápido assim. Tem mais carros usando esta estrada do que nós havíamos planejado. Vamos precisar de uma estrada maior. Então, o que irão fazer agora? Nós só podemos fazer uma coisa, Peppa. Vamos escavar a estrada! Peppa e George amam quando o senhor touro e o irmão dele escavam a estrada. Todo mundo ama quando o senhor touro e o irmão dele escavam a estrada.